Olá, investidor! Começando mais um Info Money na Bolsa, o seu giro de ar de notícias com tudo que você precisa saber para operar nessa quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016. Agora são 10 horas e 8 minutos, Ibovespa Futuro tenta se manter em alta, subindo 0,14%. Ibovespa Vista sobe um pouco mais, mas algumas ações não abriram, então vale a pena esperar um pouco. O dólar futuro, por sua vez, cai mais uma vez. A gente tem visto um movimento de preocupação no mercado, mas que não está em linha com o movimento do dólar. Muito pode ser explicado, além do juro farto na economia norte-americana, que deve se manter assim até o final do ano, pelo menos. Ontem a gente teve a emissão de dívida em dólar da Vale e isso acaba trazendo um fluxo positivo de moeda para cá. Teve uma grande demanda, então foi boa notícia para a Vale que subiu, foi boa notícia para o dólar que não subiu, mesmo com todo o temor do mercado, o dólar vem se mantendo aí na faixa de abaixo de 3,30, no dólar futuro nesse momento a 3,26, 3,261 e acaba sendo um bom driver até para o próprio governo do Michel Temer, já que o dólar é um grande termômetro de como está a expectativa do investidor estrangeiro, principalmente para a economia, com o dólar se mantendo baixo, mostra que ainda tem dinheiro ou expectativa de dinheiro para vir para cá. Bom, nessa quinta-feira, o principal driver do dia, reunião do Banco da Inglaterra, o Bank of England cortou taxa de juros de 0,5 para 0,25% ao ano, decisão mais do que esperada, mas foi o primeiro corte desde 2009. Além disso, eles expandiram o programa de quantitative easing, que seria a flexibilização quantitativa, o mercado gosta de usar o quantitative easing, até o Kiwi, em 60 bilhões de libras. Agora o programa subiu para 435 bilhões de libras e também aumentou o programa de compra de títulos corporativos. Por aqui começou a votação do relatório do senador Antônio Anastasia, que recomendou a continuidade do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A leitura, a votação, desculpa, começou às 9 horas. Isso porque teremos jogo de futebol às 4 da tarde, todo mundo quer acompanhar, principalmente os políticos que por lá estarão. A gente não vai parar para assistir porque a Bolsa continua, o mercado não para, mas os políticos vão poder fazer essa reunião duas horas antes para poder assistir a partida. Ainda hoje tem uma reunião do ministro da Fazenda com um grupo de investidores às 10h30 da manhã e também de tarde o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, vai se reunir com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Sobre o que eu falei do termômetro do mercado com o governo, a gente tem visto sequenciais derrotas de Michel Temer na negociação com os estados principalmente. Isso tem provocado inclusive divergências entre o presidente interino e aliados como o PSDB em meio à proposta de renegociação de dívidas dos estados. Segundo informações de hoje do jornal Estadão, o PSDB está pressionando o Temer para deixar de praticar bondades. A irritação dos tucanos, no entanto, não é motivada apenas pelo zelo do partido pelas contas públicas. Parte é alimentada pelos movimentos em prol da reeleição do presidente interino expostos pela entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Além disso, destaque para a Operação Lava Jato, o ex-presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht deve falar hoje à força-tarefa da operação. Então vale a pena ficar de olho nesses dois eventos. Sobre essa impaciência do mercado, o mercado tem dado um voto de confiança muito grande para o ministro Henrique Meirelles, mas o fato é que há medo de uma falta de apoio do ministro para aprovar as medidas de ajuste das contas públicas. São medidas impopulares, então precisa ter uma contraproposta para ter uma aceitação política. O fato é que o governo está cedendo, mas não está tendo esse apoio. E pode acabar acontecendo o que aconteceu ano passado com o efeito Levi, que a Bolsa disparou com a chegada do ministro. E depois que o ministro não conseguiu colocar os planos, transformar em realidade os planos que ele tinha, a Bolsa devolveu tudo. Espero que não aconteça por enquanto. Pelo movimento do mercado, a gente está respeitando a faixa dos 57 mil pontos, já mostra que estamos dando um voto de confiança para o nosso querido Henrique Meirelles. Bom, de destaque da pauta do InfoMoney, queria convidá-los a ler a entrevista com o economista Bernardo Api, que é ex-secretário de Política Econômica e de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda. Ele falou com o Marcos Mortari, a gente publicou a entrevista hoje no InfoMoney, e dentre as falas do Api, ele falou que vai ser muito difícil enfrentar a crise fiscal no curto prazo sem o aumento temporário de impostos. De todo modo, o especialista acredita que o maior desafio está no longo prazo e terá que passar necessariamente por uma reforma na Previdência que discuta idade mínima, desindexações e equalizações dos diversos regimes. Não falou nada de novo, porém, é mais uma voz ecoando para aumento de impostos e reforma da Previdência, dois temas que ainda são tabu, embora sejam muito importantes para a retomada da economia. Bom, vamos para os destaques da pauta, destaques da Bolsa, dá uma olhada aqui nos resultados, temos uma série de resultados, então vou até abrir aqui o leque de pautas para que a gente consiga ver todos os resultados. Acredito eu que já vai ter um balanço fora do Ibovespa que vai performar bem, que é o da Magazine Luiza. Vamos dar uma olhada? E realmente o papel já está subindo 7%, agora são 10 horas e 14 minutos, ação sobe 7%. Ela teve um lucro de R$10,4 milhões no segundo trimestre de 2016, isso é uma alta de 243% em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre o lucro ficou em R$15,7 milhões, alta de 166% em relação ao ano passado. Bom, como tem muitos resultados, eu vou olhar a empresa, a ação e aí eu comento. MultiPlus, a ação subindo R$2,77, lucro teve alta de 25% no segundo trimestre, atingindo R$136,5 milhões. A receita líquida ficou praticamente estável, queda de 3% para R$543 milhões, mas os custos de resgate de pontos recuaram 10%. MultiPlus subindo bem e a Smiles não acompanhando, subindo só R$0,17. TOTUS, TOTUS caindo 2,42%, o lucro caiu 45% na comparação do segundo trimestre do ano passado para esse ano, chegando a R$37 milhões, afetado pela mudança da estrutura de capital que saiu de uma posição de caixa líquida entre abril e junho de 2015 por uma dívida líquida no segundo trimestre desse ano, segundo a explicação da própria TOTUS. Vamos ver quem mais, soltou resultado, quem mais, quem mais. Profarma, PFRM3, papel sobe 7%, outra empresa do setor de farmácia subindo forte, lucro líquido de R$8 milhões, ano passado não dá nem para comparar percentualmente, ano passado foi R$126 mil, então bota vários mil por cento de alta. Ela destaca na comparação a mudança estrutural e seus eventos operacionais societários relativos à aquisição de 50% da rede de varejo Tamoio em dezembro de 2015 e os eventos não recorrentes ocorridos na comparação. Com isso, o lucro ajustado teria sido de R$16 milhões, ou seja, teria sido o dobro do que foi reportado o balanço da Profarma. Já vamos aproveitar e olhar Brasil Farma, essa ação, qual o segredo da Brasil Farma? Saiu no Visão Técnico, Danilo Zanini deu o call de compra, o papel já está subindo 200% nessa semana e hoje vai abrir com alta, ela fechou até R$17,40, está com R$18,50 agora, você fazendo uma conta de padeiro dá uma alta de quase 10% para a ação da Brasil Farma. Uma bela disparada. Quem mais fora do Ibovespa soltou resultado? Sonai se erra subindo só 1%, lucro de R$55 milhões, foi queda de 45% na comparação anual. Mills, empresa do setor de infraestrutura caindo 4%, empresa teve um prejuízo de R$20 milhões, foi mais que o dobro dos R$8 milhões de prejuízo reportados no segundo trimestre de 2015. Os números foram impactados pela piora do desempenho operacional, além de provisões e despesas não recorrentes, ou seja, a tempestade perfeita ao contrário, aliás, a tempestade perfeita para Mills, a própria empresa articulando os motivos do resultado ruim dessa forma. Quem mais soltou resultado? Vamos dar uma olhada aqui. ABC Brasil, resultado do banco, agora os mid-banks começando a soltar resultados. Alta de 2,38% na ação do ABC Brasil nesse pregão. O lucro contábil cresceu 17%, atingindo R$104 milhões. Santos Brasil, STBP11, o papel sobe 1,5%, receita operacional líquida recuou de R$232 milhões para R$202 milhões. Análise do Bradesco BBI, o resultado trimestral foi fraco, ainda refletindo o excesso de capacidade do Porto de Santos. Bom, terminando aqui os resultados, agora indo para as Blue Chips, Braskem praticamente estável, a receita dela cresceu 3% e o lucro caiu 73% para R$280 milhões. Bom, no mais, esses são os principais resultados que saíram. Ah, teve a Lite também, vamos dar uma olhada na Lite, a expectativa era ruim e o resultado, a ação caiu bem, a ação está subindo hoje 3,7%, então talvez, mesmo com o resultado ruim, a empresa consegue subir, já que tinha caído bastante ao longo da semana. Ela teve um prejuízo de R$58 milhões no segundo trimestre. A companhia atribuiu o prejuízo a pior do resultado financeiro, que foi parcialmente compensada pela melhora na linha de equivalência patrimonial. Bom, de resultados são esses os principais, agora vamos passar para os destaques corporativos. Vamos começar pelas recomendações. O Credit Suisse elevou a Gerdau de neutra para outperform, papel sobe 4%, preço-alvo do Credit Suisse é R$12 para a Gerdau, a ação está R$8 praticamente, 50% de alta. Tá bom, né? O Credit Suisse não recomendou a compra quando o papel estava a 3%, agora está recomendando quando está a 8%, mas está vendo um upside de 50%, então pelo menos para eles vale a pena correr atrás. Outra recomendação foi do BTG Pactual, mas um corte de recomendação para a ação da Odontoprev. Passou de neutra para a venda, falando que o valuation atingiu níveis históricos e a incerteza é demasiadamente elevada. Então, recomendando a venda da ação, papel cai 0,65% no pregão de hoje. Notícias sobre venda de ativos, CEMIG e Taesa vão abrir as duas aqui, a CEMIG sobe 1,41% e a Taesa despenca 4,5%, até que enfim saiu a notícia de que a CEMIG avalia vender suas ações na transmissora de energia Taesa, na qual ela é controladora. A CEMIG pretende levantar R$500 milhões com essa venda de ativos. Com isso as ações da CEMIG sobem hoje, ela consegue com isso uma capitalização, lembrando que a Taesa estava na sua máxima histórica, tem subido muito forte e hoje a Taesa com essa notícia acaba caindo 4,35%. Por que a Taesa cai? Vamos pegar até uma informação aqui, pegar a cotação de Taesa, só para poder explicar um conceito de mercado aqui. A Taesa tem um volume médio de R$33 milhões. A CEMIG pretende levantar R$500 milhões com a venda de ativos da Taesa. R$500 milhões fazendo uma conta de padeiro dá uns 10, 15, quase 20 dias, entre 15 e 20 dias de pregão negociado de Taesa. Ou seja, vai ter uma pressão vendedora de uns 15 dias, quase um mês inteiro de pressão vendedora sobre a Taesa. Aí mercado de ações e mercado de bananas se assemelham nisso. Se tem muita gente querendo vender banana e pouca gente querendo comprar, o preço vai cair e é isso que está acontecendo com as units da Taesa hoje. Bom, continuando o noticiário, vamos falar de Telecom. Bom, a Oi autorizou solicitar um parecer sobre a GE ao jurista. O Conselho da Operadora reuniu-se nesta quarta-feira para apreciar o novo requerimento de convocação de Assembleia enviado pelo Societe Mundiali. E a Vivo, a telefônica, dona da marca Vivo, iniciou ontem o processo de demissão de funcionários para eliminar a duplicação de cargos com a integração da GVT, segundo informações do Valor Econômico. Vamos dar uma olhada? A Vivo 24 está caindo 0,23%, enquanto a Oi BR está em leilão e vai abrir com uma leve alta no pregão de hoje. Bom, o que faltou da pauta? O que faltou da pauta? Faltaram os bancos aqui. O Banco do Brasil contratou o JP Morgan para vender a fatia do Patagônia, segundo uma fonte da Bloomberg. A ideia é vender o Patagônia para investidores estratégicos ou fazer uma oferta pública, disse essa fonte à Bloomberg. Vamos ver como está o Banco do Brasil. Papel subindo 1,85% no pregão de hoje. Agora informações do Broadcast. O Santander fez uma proposta vinculante pela operação do CIT no Brasil. Finalmente saindo isso aí, né? Fontes dizem que ainda é provável que o Itaúni Banco também tenha feito um novo lance, garantindo assim sua permanência na próxima fase da disputa. Santander é tido como o principal interessado em levar o CIT na visão de fontes do mercado ouvidas pela agência. Vamos dar uma olhada na Unity do Santander. Sobe 0,44% no pregão de hoje. Já o Itaú sobe mais de 1%. O Itaú entrou num momento favorável depois da divulgação do resultado. O papel vem subindo muito forte. Ontem já bateu a máxima histórica e hoje vai renovando. O papel do Itaú subindo muito forte nos últimos dias. Bom, para fechar 10 horas e 23 minutos, vamos dar uma olhada no que está subindo, no que está caindo no pregão. maior alta é a Gerdau, disparando 3%, 3,44, né? 3,15%. A Metalúrgica Gerdau vem logo atrás. Aí vem CSN com 2,45% de alta. A quarta maior alta fica com o Banco do Brasil, 1,85. E depois a Usiminas, 1,77. Ah, parece também alta a Ultrapar. Papel subindo 1,62%. Anunciou 9,30 da manhã por aí. Até faltou aqui na pauta que foi em cima da hora. A Chevron e a Ipiranga, que é a rede de postos que a Ultrapar é dona, elas vão criar uma empresa de lubrificantes. E foi anunciada agora, 9,30 da manhã, a Chevron vai ficar com 44%, a Ipiranga 56% dessa nova empresa que vai ser criada. Mais uma boa notícia para a Ultrapar. O papel continua decolando na bolsa mesmo, já estando na sua máxima histórica. Também aparece em alta Embraer, recuperando parte das perdas. Eco Rodovias, Fibra, Itaú, Unibanco. Todas essas subindo mais de 1,4%. Na ponta de baixo, liderando as perdas isoladamente, a Vale. Bradespar caindo 2,3%. Vale 3, 2,3% também. E Vale 5, 1,9%. Liderando as perdas no pregão de hoje. Também caem junto com o Vale e a CCR caindo aqui mais de 1%. E a Croton cerca de 1%. Mas o dia acaba sendo predominantemente positivo. Só não é mais positivo porque a Vale tem um peso muito forte e está liderando as perdas no índice. Acaba puxando o índice um pouquinho perto da estabilidade. Bom, hoje já falei. Tem o Debrecht, ele vai falar, pode vir novidade aí. Está acontecendo a votação do parecer do impeachment. Isso deve passar adiante. Mas vale a pena também ficar de olho na temporada de resultados que vem trazendo grandes surpresas. Até vamos só, antes de nos despedir, dar uma olhada em Magazine de novo. É papel subindo 6%. Muitas ações reagindo muito forte aos resultados. Então vale a pena ficar de olho na agenda da InfoMoney. No mais, eu me despeço aqui. Tenham todos o meu pregão. E até amanhã com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho